Bom, o violão brasileiro é muito valorizado lá fora. Nós temos grandes nomes que fazem bastante sucesso no meio violonístico e que são pessoas consagradas, alguns já super consagrados e outros novos talentos que surgem, mas sempre encontram espaço lá fora e infelizmente a maior parte deles é mais conhecida fora do Brasil do que dentro do próprio país. Então, é só uma amostra que hoje em dia quando se fala em violão, pelo menos lá fora, o Brasil, se não for o primeiro, está entre os cinco primeiros países. Porque o número que se tem de violonistas, tanto violonistas que vivem de improvisação, que tocam jazz, ou música instrumental, ou música brasileira, ou bossa nova, quanto o violão erudito, nós temos grandes representantes e pessoas que são tidas como referência no cenário internacional. Então, vamos lá. Amém. 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 Amém.